Fala torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Primeiramente já vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa resenha da rodada. Lugano, Luiz Fabiano, Djalma, trazendo notícia do Vasco hoje. Deixaram o clubismo de lado e se renderam ao Vasco da gama. Confira a matéria até o final que está top, resenha tremendamente aí os caras trazendo sempre informação atualizada para vocês. Também já vou pedindo para você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, acione suas notificações. Porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já vai estar sabendo de tudo que está acontecendo com o Vasco. Deixa o seu like e o seu comentário também, de onde está vindo a sua torcida Cruz Maltina. Então vamos acompanhar aí os comentaristas da ESPN. Ex, nosso irmão Alex, sempre disse que todo jogador na época dele montava a casa, pensava onde ia construir a boate. O Lugano era onde ia construir a academia de ginástica. Mas isso era necessidade, não tinha opção. Não que eu fazia porque não tinha opção. E aí isso não chegava, mas o que fazer? O Paê voltou 8 quilos mais magro e é muito visível, 8 quilos até num atleta você consegue perceber. Ontem contra o Deportivo Maldonado, aliás, o pau quebrou lá, viu, Lugano? Os caras pegaram o Rossi lá pelo pescoço. Mas o Vasco venceu por 1x0 o gol do Paê e realmente, não que ele tenha sido uma tragédia no ano passado, teve até um ou outro lampejo. Mas agora parece que o francês quer alguma coisa na vida, viu, Lugano? O Paê é um jogador que ele fazia parte da seleção francesa no meio de uma geração desses caras todos feras que estão lá. E ele era convocado, jogava. Então, assim, qualidade ele sempre teve. E ano passado ele demonstrou no Vasco, mas era nítido que estava um pouquinho acima do peso. E ele voltando da maneira que voltou, sem dúvida alguma, vai ser assim, como um reforço para o Vasco. Porque ele vai voltar melhor ainda do que ele terminou o ano. O que demonstra um comprometimento de parte dele importante, né? Porque com 36 anos, perder oito quilos é fácil. E aí eu acho que o Vasco pode utilizar ele na meia. E não na ponta ali, como ele tinha que jogar. E não é que ele chega num Vasco brigando pro título, pelo contrário. Um cara com 36 anos, correndo na subida, viu? Correndo na subida pra não deixar o Vasco. Perdeu oito quilos, porque falando em prensa que ele vinha ao Vasco, porque... Não gosta, é muito fácil, mas é fácil. Ele tá colhendo o que plantou, porque... Eu vi vídeos logo depois que acabou o campeonato brasileiro. Ele já correndo, já treinando. E perdeu oito quilos, não é que ele perdeu em duas semanas, não. Ele provavelmente treinou as férias inteiras, né? Jogou na praia, ele na barra da Tijuca, tomando aquela aguinha de coco. Aí fica fácil também. Você viu a canetinha que ele deu nesse jogo, Odia? Veio, 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 tive uma possibilidade de ver. A gente tem na mão fácil, Johnny? Diferente, diferente. É um jogador que tem qualidade, né? Um jogador que vai ajudar muito. Outro dia eu tava vendo uns lancer do Dija e ele fazia isso aí brincando. Fazia força. Três, quatro pro jogo. Meu Deus do céu. Mas foi bonita, bonita. Olha ali, ó. Que delícia. Mas não foi caneta, não completou? É. E passa aí pro Interpenner, né? É caneta isso aí, Dija? Pô, vergonha que o cara fica já vale pela caneta. Mas a gente tá falando em comprometimento. Vocês acham que o Douglas Costa, que nesse sentido, na passagem pelo Grêmio, no retorno ao Grêmio, né? Depois de muitos anos e muito sucesso na Europa, não... Aconteceu esta noite, aqui na sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, a posse do novo presidente do clube, Pedro Paulo de Oliveira. O famoso Pedrinho, meio campista, por muito tempo, na equipe Cruz Maltina, 46 anos de idade, ele vai suceder a Jorge Salgado no triênio 2024, 25 e 2026. Como profissional do Vasco, Pedrinho fez 218 jogos, marcando 47 gols. Seus principais títulos, como jogador, foram o de campeão da Libertadores da América em 1998, campeão brasileiro em 97 e 2000 e campeão da Copa Mercosul em 2000. Ele falou, nesta entrevista coletiva, dos principais pontos em que vai ser a sua administração. Como será a aproximação com a SAF do Vasco, que comanda o futebol vascaíno com 70% e também da ampliação no futuro do estádio de São Januário para uma capacidade de 50 mil torcedores. O diálogo, como eu disse, sempre partiu de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente e você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar, quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30% ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. O meu sonho é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente, pensando em dois anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é o meu principal objetivo. Alguns ex-jogadores, ídolos da torcida Cruz Maltina e que jogaram com o Pedrinho no Vasco, compareceram à solenidade de posse, como Edmundo, Felipe e Carlos Germano. É isso, o Edmundo Animal estava lá, também conversou com o Cícero Melo nessa posse do presidente Pedrinho. Olha, eu acredito que o trabalho do Pedrinho vai ser fantástico. Primeiro porque ele tem conhecimento de causa, tanto dentro quanto fora do campo e a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração. O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, assim, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão. E acho que a gente vai conseguir entregar tudo o que foi falado na campanha. O futebol está todo centralizado com a SAF, então não tem muito o que fazer. Mas a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar no projeto de uma reconstrução, de reforma do estádio de São Januário, para que os torcedores possam ter uma melhor acomodação, possa ter um número maior de torcedores presentes em São Januário. Então tem bastante coisa para fazer no esporte amador também. A gente quer que o Vasco volte a ser campeão novamente no vôlei, basquete, natação, futsal, remo. Enfim, eu não sei nem se o Vasco foi campeão recentemente, mas acho que a ideia é que os esportes olímpicos novamente tenham a importância que sempre teve no Clube de Regatas Vasco da Gama. A ideia é que São Januário tenha até 50 mil torcedores, capacidade para 50 mil pessoas. Bom, dentro de campo, o Vasco teve dois jogos nesta noite de domingo. No Campeonato Carioca, empatou em 3x3 com o Sampaio Corrêa, o time B. Enquanto isso, os titulares ganharam do Deportivo Maldonado no Uruguai. O Star Plus mostrou com exclusividade. Quem arrebentou com o jogo foi o francês Paeir. Fez o gol da vitória e distribuiu bem o jogo. 9 quilos mais mago, Dimitri Paeir. Tem tudo para fazer uma grande temporada de 2024, o francês. Bom, do Vasco vamos para o São Paulo, que estreou com vitória 3x1 para cima do Santo André no Morumbi assim, ó, Morumbis lotado. E dois reforços. Foi a campo já, mas foram apresentados nesta segunda-feira. O Luiz Gustavo e o Eric foram apresentados no CT da Barra Funda. O nosso Eduardo Afonso estava lá e traz os detalhes para nós. Vai lá, Xará! Fala, torcedor! Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal. E venho trazendo mais uma notícia do Vasco. Qual é a notícia? O que for notícia a gente traz? E qual a previsão para a reforma de São Januário? Pedrinho já foi empossado. Já pegou a presidência do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não é, ele não tem 100% de autoridade sobre o Vasco da Gama, porque o Vasco é safra. Então o Vasco é sócio da 777, 7 partners. E nesta segunda-feira, dia 22, na sede náutica do Vasco da Gama, Pedrinho foi empossado como novo presidente do clube. E o ex-jogador Edmundo também foi lá na posse, também deu entrevista. E Pedrinho foi eleito em novembro de 2023, do ano passado. E Pedrinho também falou à imprensa que estava no local e reforçou que a sua principal meta do seu mandato será a reforma de São Januário, o estádio do Vasco da Gama, e estipulou o prazo máximo para as obras começarem a ficar prontas. Palavras que eu separei do Pedrinho à imprensa. Eu acho que é um grande objetivo. A meta foi principal dentro do que eu tenho direito, como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então o meu maior objetivo é de que eu consiga. A gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos. A questão do potencial construtivo ainda estão em recesso. Precisa da assinatura para que consiga dar andamento para a gente observar o melhor projeto do Vasco. Não é o projeto do estádio do Pedrinho ou qualquer outra pessoa. É melhor projeto para o Vasco. Declarou Pedrinho em uma entrevista. E também disse que a gente sabe que pode demorar dois anos e meio ou três, até mais um pouco. E meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano. Obviamente pensando em dois anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que se inicie depois da data, no final do ano. E aí a gente vai ver o prazo de entrega. Mas esse é o meu primeiro objetivo. Finalizou o ídolo vascaíno. Pedrinho aí, o seu maior objetivo é reforma de São Januário para capacidade máxima de 50 mil pessoas. Será impecável. E o São Januário ficará ali pequeno para a torcida vascaína. Depois de já estar pequeno para a torcida vascaína. Porque o Vascão é o segundo maior time brasileiro do Rio. Só perdendo aí para o Flamengo. Mas estamos aí na luta. Vamos disputar. Vamos disputar título esse ano. Vamos disputar o Carioca agora. Primeiro já começamos bem. Dois jogos amistosos fora. Já ganhamos também dois troféus aí de consola e pré-temporada. Então pessoal, o Vasco da Gama ele vem almejando algo grandioso aí. Pedrinho acionando agora, somando com a equipe. Então o Vasco da Gama, mais uma vez, se reestruturando desde a sua base. Desde o executivo, o Alexandre Mato. Enfim, o Vasco da Gama está top. Esse ano promete. Esse ano de 2024 é o ano da vitória. É o ano do recomeço. É o ano que o Vasco vai calar a boca de muitos que desprezam o Vasco da Gama. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês até o momento. Vou pedindo mais uma vez e reforçando para você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa o seu like e o seu comentário também que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.